O colégio faz 16 anos e faz 16 anos efetivamente é crescer. De momento temos o primeiro ciclo lutado, o que reflete que em Coimbra o colégio já é reconhecido e que já se consolidou como um projeto a ter em conta. A oferta educativa do colégio é pensada e vai muito ao encontro também do que era o seu patrono, o professor Edissaia Barreto, em que dava muito enfoque também à cidadania. Não interessa transmitirmos conhecimentos, trabalharmos competências, se depois não forem devidamente aplicadas na sociedade. É um pouco isso aquilo que nós somos, daí que no primeiro ciclo mantemos um tempo semanal para trabalhar a cidadania, precisamente para trabalhar e fazer com que os nossos alunos no futuro sejam cidadãos ativos. Acima de tudo o que se nota é em termos de ambiente, um ambiente muito mais salutar, não só entre colaboradores, entre colegas de trabalho, como obviamente com as crianças, com os nossos alunos. Porque trabalhar num espaço em que permanentemente estamos juntos, em que procuramos ao máximo estabelecer ligações e tendo um grupo de trabalho coeso e com durabilidade, traz-nos ganhos muito significativos na afetividade com os alunos. E nós podemos acompanhar alunos desde o primeiro ciclo ao terceiro ciclo, ao final do nono ano, e muitas vezes alguns já começam a ingressar no curso profissional, traz-nos uma relação com alunos duradoura e que não temos, obviamente, numa escola pública, porque muitas vezes não há oportunidade de criar esses laços tão duradores. Portanto, é de facto uma experiência muito enriquecedora e muito gratificante trabalhar num espaço e num colegio como este. Eu acho que a cultura do civismo em idades tão pequenas é importantíssima porque eles são o porta-voz daquilo que ouvem. E se ouvem coisas mais, levam para casa coisas más. E se ouvem coisas úteis, levam para casa coisas úteis. E, portanto, os conceitos que eles vieram aqui aprender, acho que vão ser importantes não só para eles, para pensarem duas vezes nas atitudes que têm, mas também para apontarem em casa alguns dos erros que os adultos cometem, porque sempre cometeram. E se eles ouvirem os filhos e se os filhos falarem de maneira educada, vão educar também os pais. Portanto, vamos conseguir transformar a sociedade dessa maneira. Eu fui aluno do Colégio de Ibizaio Barreto desde o quinto até o nono ano. Penso que o colégio efetivamente me deu grandes bases e raízes, especialmente criativamente, devido a todas as atividades, mesmo extracurriculares, que o colégio também proporcionava. Pessoalmente, acho que os professores davam especial importância ao desenvolvimento de uma boa cidadania. Eles conseguiam proporcionar e promover uma relação bastante próxima, que muitas vezes não vemos em outras escolas. Tudo o que me define tem base neste colégio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma